Olá, desculpem. A verdade é que estava aqui entretida a ler um artigo de opinião mesmo muito interessante sobre o papel excessivo que as novas tecnologias ocupam hoje nas nossas vidas. E basta olhar, aliás, para o meu dia de hoje. Assim que acordei, liguei logo o computador e também tenho estado a usar o telemóvel. Pelo menos antigamente havia mais atividades sem estas tecnologias. Quer dizer, havia mais atividades ou haviam mais atividades? A forma correta neste contexto é sempre havia. Havia mais atividades. Quando o verbo haver tem o sentido de existir, é um verbo impessoal, sem sujeito. Logo, só pode mesmo ser usado na terceira pessoa do singular, ou seja, na sua forma havia. De forma resumida, havia sempre no singular, independentemente de ser seguida de uma palavra ou de uma expressão no plural. Dizemos, portanto, havia um aluno e havia muitos alunos. Havia uma caneta e havia muitas canetas. E convosco, Luciana Graça, muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.